Estou muito feliz com a participação de todos aqui, da professora Francie L. E também a presença do professor Glaucio. E agradeço também a presença da professora Helena, que é a professora substituta. Obrigada ao aluno Rogério por ter acreditado nesse trabalho e acreditado nessa defesa. Você agora tem um tempo de aproximadamente 30 minutos para sua apresentação. Vamos tentar apresentar com calma, sem pressa, tá bom? Eu vou pedir para que todos os participantes do grupo da banca, por favor, fechem as suas câmeras para não ficar muito pesada a internet. Vamos deixar apenas o Rogério com a câmera ligada. E eu vou passar o PowerPoint. Então, Rogério, por favor, você me avise. É a hora de passar. Obrigada. Boa apresentação. Boa apresentação. Boa apresentação. Bom, podemos começar. Primeiramente, gostaria de dizer boa tarde a todos que estão presentes hoje na minha defesa de mestrado. Também gostaria de agradecer imensamente a presença dos professores da banca. Obrigada por terem aceitado o convite para estar comigo nesse momento especial. Meu nome é Rogério, esse aqui é o meu sinal. E fiz a pesquisa aqui em Brasília. Desculpa, volto mais um slide. Aqui eu trago o tema da minha pesquisa, que se intitula por a tradução das placas de sinalização de trânsito. E esse aqui foi o sinal criado para toda vez que for fazer referência às placas de sinalização de trânsito. E uma proposta de glossário em libras para os condutores surdos. Pode passar. Então, aqui eu trago só uma apresentação do sumário, do trabalho, que a gente inicia com a introdução e os outros pontos que serão mais detalhados à frente. Então, vamos começar pela introdução. Esse trabalho, ele se insere na linha de pesquisa de tradução e práticas sócio-discursivas desenvolvida no programa de pós-graduação em estudos da tradução postragem aqui da UNB. E o objeto de estudo dessa pesquisa foram as placas de sinalização de trânsito, de regulamentação, que a gente fez como proposta esse sinal, que se refere às placas de regulamentação e de advertência, que a gente usa, são as placas de trânsito, de advertência, que tem essa configuração de mão. São os dois sinais propostos para esses dois termos. E o público-alvo seriam, então, os candidatos surdos, que participam do processo de aquisição da CNH, conhecida como a cadeira de motorista, ou surdos que já são habilitados, também os tradutores e intérpretes de línguas de sinais, professores e outros interessados da área. Como justificativa, eu trago como uma vivência, enquanto cidadão surdo, que participou do processo de obtenção da CNH, há 25 anos atrás, quando eu fiz a proposta, e em todo esse tempo até hoje, desde que eu tentei tirar minha carteira de motorista, eu não percebo muitas melhorias no processo de acessibilidade linguística para o surdo nesse processo. Eu também sou membro do grupo de trabalho do DETRAN, DF, participo dessa equipe, que trabalha para conseguir melhorias, então, para a tradução de materiais para o público surdo. E, finalmente, ele se justifica também pela necessidade da tradução dessas placas de sinalização de trânsito para proporcionar uma clareza de entendimento dos comandos que existem nas placas, nas diferentes placas, sobre o que pode passar. Então, o objetivo geral é traduzir para a língua de sinais brasileira o significado das placas de sinalização de trânsito propondo um glossário para o condutor de surdos. Objetivos específicos têm como identificar a estrutura. São três objetivos específicos, né? O primeiro dele é identificar a estrutura do DETRAN para o surdo que quer solicitar e fazer a prova para a obtenção do CNH, buscar materiais didáticos em língua de sinais que já existem para a obtenção de CNH no Brasil, e, por último, identificar os processos de tradução que envolvem a semiótica para a língua de sinais. Então, o objetivo geral é para a língua de sinais. Porque quando a gente precisa fazer esse processo da tradução, uma tradução de placas imagéticas para as línguas de sinais, a gente usa o processo da tradução semiótica. No capítulo 1, a gente desenvolveu ele em três tópicos, né? Acho que é para voltar no slide anterior, desculpa. Então, a primeira parte do capítulo 1 fala sobre o DETRAN e sua estrutura, a segunda sobre a carteira de motorista e como o surdo consegue tirar, e a terceira parte sobre o material didático de Libras encontrado no Brasil, se existe algum. Agora pode passar. É, eu só estava conferindo a velocidade da fala, que está tranquilo. Aqui, apresento, então, no capítulo 1, na primeira parte, a gente destrincha toda a estrutura do DETRAN, como eu tentei fazer de forma resumida aqui nesse slide, e ele tem como, a gente traz toda a forma como o DETRAN é estruturado, desde os órgãos que vêm acima dele. A gente tem a diretoria, depois tem o Senatran. E o DETRAN-DF, aqueles que são responsáveis por, que têm o apoio do intérprete. Espera só um minutinho. Esse slide está um pouco pequeno para acompanhar, eu tentei aumentar aqui e não consegui. Mas eu vou continuar. Obrigada. É porque eu fui tentar ver se eu tinha como aumentar, e acabou saindo da tela, mas agora já voltou. Então tá, pode passar. Tuxi, desculpa, clica na porcentagem para voltar para 100%. Fica do lado direito, nessa barrinha embaixo, na parte de baixo do slide. Isso, agora voltou para 100%. Tudo bem, pode passar. Então, aqui a gente trata das categorias de carteira de motorista, que são possíveis de ser tiradas. A gente sabe que tem categorias A, B, C, D e E. E, de acordo com a legislação, apenas de direção de trânsito, os surdos só podem tirar a carteira de motorista da categoria A e B, que são veículos motorizados com duas ou três rodas, que seriam as motos, os triciclos, ou então de quatro rodas, que têm um peso de até 3 mil e 500, 3 mil quilos e 500 grãos. E a rotação máxima de nove pessoas. Então, as categorias de nível C, D e E, os surdos não podem tirar essa habilitação. E aí, existem alguns casos de surdos que teriam interesse de tirar a habilitação para a categoria D, que talvez exista alguma possibilidade, mas que a gente pode tentar abordar essa possibilidade mais à frente. Então, no capítulo 1, também contextualizando toda a parte de base do trabalho, a gente traz a legislação que garante a acessibilidade linguística. Então, a gente apresenta a lei de acessibilidade, a lei de libras, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei 10.098 de 2000, a lei de libras 10.436 de 2002, o Estatuto 13.146 de 2015 e a resolução do CONTRAN. E, então, a gente explica detalhadamente, nesse capítulo, o que cada uma dessas legislações trazem como regulamentação e como os recursos para... Na página 50... Depois, mais para frente, na última resolução do CONTRAN, a 558 de 2015, que fala também sobre a possibilidade de usar o intérprete de libras no todo o processo de habilitação de pessoas surdas. Aqui, a gente tentou de trazer de forma um pouco mais visual, né? E resumida, o processo que o surdo tem que fazer para todo o processo, as etapas que têm que ser passadas para o surdo poder tirar a CNH. Então, primeiro, você vem com o cadastro biométrico, depois a avaliação psicológica, depois o exame e a aptidão física, e depois o curso... O curso teórico técnico da autoescola. Infelizmente, a avaliação e o cadastro biométrico, a gente não tem participação dos intérpretes, tradutores de libras. E, então, no curso do DETRAN, também a gente não tem intérpretes de libras, a gente está tentando melhorias, são 45 horas de horas-aulas, que, a princípio, não tem o acompanhamento do intérprete de libras. Aí, depois, a gente tem a prova teórica, e aí, na prova teórica, tem a possibilidade de ter o acompanhamento, então, do tradutor intérprete, do profissional tradutor intérprete de língua de sinais. Então, o curso tem um curso, que é um curso de prática de direção. Algumas escolas, alguns cursos, oferecem um atendimento acessível com um profissional intérprete acompanhando, alguns não. E aí, finalmente, antes de tirar a carteira, você tem a prova prática. Dependendo da região, se são uma região que tem mais conhecimento com relação à acessibilidade, você tem pessoas que aceitam acompanhar, o intérprete de libras acompanhar, e, dependendo, nem isso não aceita. Ele está falando sobre a existência de um instrutor surdo aqui em Brasília que pode participar da prova prática em língua de sinais. Pode passar. Obrigada. Aqui, a gente fez uma coleta de imagética de material didático em libras, que tem a tradução de placas de transdisciplinarização. Aqui, o Denatran, ele é o órgão, como ele era chamado antigamente, que hoje ele tem um outro nome. que tem por objetivo auxiliar pessoas que estão tentando tirar a carteira, traz uma cartilha de trânsito para prevenção de acidentes. Então, aqui também foi outro material didático que a gente encontrou, que é o material do Denatran, mas esse não, ele é todo em português, e aí no site tem uma acessibilidade em língua de sinais que dá para acompanhar o conteúdo. mas alguns sinais, por exemplo, o sinal de trânsito, esse daqui, tem alguns sinais que não são específicos da área, mas é um recurso bom com uma sinalização boa também. Esse daqui é um outro material de encontrado, material didático, disponível também no Denatran, que também, a gente já na análise, foi um material que foi muito bem elaborado. Pode passar. Obrigada. Esse aqui é um site que a gente tentou encontrar na fase de pesquisa, de coleta de dados, de pessoas que já têm um vocabulário na área do Detran. Então, esse aqui é um canal no YouTube que traz informações sobre como fazer a prova da área. Infelizmente, ele parou, o último vídeo publicado já faz algum tempo, mas também é um canal interessante de ver. Pode passar. Esse daqui é é o canal do Cristiano, que também faz bastante divulgação de vídeos da área de trânsito. E aí, ele tenta detalhar e trazer a explicação dos temas da área de trânsito. É um canal bem interessante de divulgação para os surdos, para o público que a gente trabalha. Pode passar. Esse também é um canal de um rapaz de Minas, que também faz vídeos de conteúdo para divulgação também na área de trânsito, que traz abordagens diversas da área de produção de conteúdo para o ensino de trânsito para surdo, voltado para o público surdo. Pode passar. Nesse site aqui, é um site já, um site nacional, um site oficial, que trazem várias informações e que tem a janela com o intérprete de Libras acompanhando a informação que está sendo passada de vídeos de informações em geral, que também foi bem interessante. A gente usou ele como fonte na nossa pesquisa. Esse aqui é um livro, mas aí traz também o questionamento sobre a forma como esse material didático é trazido. E aí o questionamento sobre se os materiais impressos são realmente acessíveis ou não. E aí ele traz as legislações, as placas de trânsito, as placas de sinalização. E aí ele usa, por exemplo, uma outra placa de trânsito em que ele usa e sinaliza no desenho, a gente encontra o mesmo desenho de sinal para conceitos diferentes e temas diferentes e isso traz um pouco de questionamentos quanto à acessibilidade do material. Ainda no capítulo 1, a gente aborda a questão da macro e microestrutura, das provas de simulado que são feitas. A gente sabe que tem simulação das provas do DETRAN, porque o aluno acompanha o curso, depois ele pode fazer um simulado antes da prova para ver se ele está conseguindo acompanhar ou não. Então, esse aqui é só um exemplo dessa prova do simulado. Pode passar. Obrigada. No capítulo 2, a gente aborda os estudos, traz a linha de pesquisa e tenta abordar sobre os estudos da tradução, fazendo um panorama breve e depois, logo em seguida, os estudos da tradução e interpretação da língua de sinais no Brasil e a tradução dos materiais didáticos e provas do DETRAN na área da intersemiótica. aqui Jacobson, esse aqui é o sinal, foi o teórico utilizado como referência em que ele apresenta as três categorias tradutórias. A primeira categoria tradutória seria a tradução intralingual, que seria uma tradução na mesma língua, a tradução interlingual de uma língua para a outra e a intersemiótica, que ela traz uma tradução entre signos verbais e não verbais. O nosso trabalho tem um foco maior na tradução intersemiótica, mas a gente acaba passando também pelas outras categorias tradutórias. Pode passar. Obrigada. no capítulo 2 a gente apresenta também aspectos históricos importantes, trazendo um contexto da Libras e do surda, da cultura surda desde de 1800 do Congresso de Milão, passando pelos outros anos, pelos diferentes marcos regulatórios, até 1990, quando a gente tem, então, profissionais da área de tradução e interpretação de línguas os sinais começam a aumentar, a serem mais, a se fazer mais presente na sociedade, então, em 2016, a gente finaliza esse resumo, né, com a parceria que existiu entre a FNES e a FEBRAPILS para construir melhorias para os profissionais e para os surdos, e, então, em 2000, passando, então, pelo decreto de lei, pela lei de Libras, em 2008, por outras melhorias que aconteceram, e fazendo um breve panorama histórico dos acontecimentos marcos regulatórios importantes para a comunidade sul. Aqui, a gente traz materiais didáticos com referências também baseado em Jacobson de 1887, falando sobre a tradução intralingual e sobre as questões intersemióticas, como, por exemplo, nessa placa que a gente vê que fala sobre o que é proibido de estacionar, a gente sabe que quando a gente tem um... a gente está diante de uma placa dessa, a gente tem que fazer uma tradução intersemiótica para entender o significado daquela sinalização e o que ela está tentando fazer para que a gente entenda o que aquele sinal está tentando comunicar. No capítulo 3, eu trago a... ele também foi dividido em alguns tópicos, e aqui está a estruturação do capítulo 3, que é a apresentação da metodologia. Primeiro, a gente faz uma abordagem da natureza da pesquisa. Segundo, a gente faz a definição do objetivo e do público-alvo. Terceiro, a recolha do material magético. E, finalmente, a organização da ficha terminográfica. no capítulo 3 é onde a gente tem a parte mais relevante do trabalho, que é quando a gente faz essa pesquisa exploratória da coleta de dados, onde a gente tenta encontrar para ver se existem outras referências que trazem para o trabalho. E apresenta também a abordagem da metodologia de pesquisa, que é qualitativa e com a análise das placas. Então, aqui estão as etapas do percurso metodológico. A primeira etapa que eu já expliquei, que foi a definição da estrutura. A segunda etapa, então, que foi essa recolha do material e que eu já apresentei sobre outros recursos que eu vou apresentar melhor. E aqui a terceira etapa como ela é organizada. Pode passar que a gente vai detalhar agora na apresentação. Então, aqui é a etapa dois, que foi a recolha de material imagético das placas. Então, a gente fez uma seleção das cores. Então, em vermelho são as placas de regulamentação, que o sinal estabelecido para isso seria essa. esse, em amarelo, a gente marcou as placas de advertência, que tem a configuração de mão assim, e, finalmente, as placas de indicação. O nosso foco do trabalho seriam as placas de regulamentação e advertência. A gente não conseguiu se aprofundar ao ponto de abordar também as placas de indicação. pode passar. Então, foram usados três livros como referência, como base de dados para a coleta imagética desse material, das placas de sinalização de advertência e regulamentação. Esses aqui são os materiais utilizados. Pode passar. E aqui a gente vai falar, então, sobre as placas de regulamentação. As placas que são vermelhas. Então, o que acontece? As placas de regulamentação são sinalizações de proibições ou obrigações que o condutor precisa respeitar. Não, desculpa, pode voltar, por favor. Só rapidinho. Aqui a gente sabe que as placas de regulamentação são vermelhas e tem esse formato, com exceção dessas duas placas aqui, que é a de a preferência e a de pare, mas que também elas se inserem nessa categoria. Agora sim, pode passar. Obrigada. Então, aqui a gente traz as placas de advertência, que são sinalização de alerta, que os usuários, os condutores, têm avisos que eles precisam estar alertas a potenciais perigos ou obstáculos e a maioria das placas de advertência tem esse formato, por isso, escolher dessa configuração de mão, com algumas exceções. Pode passar. Obrigada. Então, no nosso trabalho também é importante salientar que nós fizemos uma coleta de dados, uma busca de outro e encontramos, então, uma referência na Espanha que traz a sinalização de placas de trânsito e traz a definição de termos da área de trânsito, não de forma muito detalhada, mas que tem uma proposta parecida com as placas aqui do Brasil. Então, tem algumas referências de placas que são parecidas, com exceção dessa última, que lá, quando é proibido alguma coisa, eles não usam aquela tarda vermelha indicando a proibição, o que é algo que nos chamou a atenção. Então, aqui, a gente, no capítulo 3 ainda, a gente, na etapa 3, a gente fez a organização e a elaboração da ficha terminográfica e aí você tem a entrada através da imagem, da definição e aí eu apresento a configuração de mão do sinal da placa e então, por meio do QR Code, você pode fazer acesso à sinalização. do sinal. Aqui também, só um modelo também da ficha terminográfica utilizada para as placas de advertência. Pode passar. E, finalmente, no capítulo 4, a gente trouxe uma proposta de um glossário, em que a gente aborda a macro e a microestrutura de um glossário monolíngue e aí usa como, e faz também uma proposta de tradução dos itens de uma prova de simulado do DETRAN. Então, aqui a gente, eu trouxe para apresentar a macroestrutura do glossário monolíngue, uma metodologia escolhida para fazer. E aí, a pessoa pode entrar, fazer acesso e aí tem esses quatro itens logo que ela entra e ela pode clicar para ir direcionando. Aí, aqui, tem a entrada. Você pode ver que você pode escolher como a entrada de duas formas. Ou, em português, por exemplo, se eu sei o nome de uma placa, placa de pare. Eu posso digitar a palavra, escrever pare, e ela já vai ir direto para a placa de sinalização, pare, e já traz todo o termo. Aí, se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que está entrando, mas eu não lembro qual é o nome ou qual é a palavra que eu uso para fazer uma pesquisa daquela placa de sinalização, então, eu posso fazer uma busca imagética pela entrada de imagens. Então, eu posso entrar duas duas formas, tem a entrada das duas formas. ou digitada ou escrita em português ou por sinal, por imagem. Aqui, a macroestrutura da proposta do glossário, a gente traz a explicação das cores que são usadas nas camisetas para identificar o que é cada parte da macroestrutura. E aí, tem verbete, definição, nota e avaliação linguística. E aí, ainda fazendo a apresentação da macroestrutura do glossário, essas aqui são as pessoas que trabalharam junto, trazendo comentários, questionando algumas questões, apoiando todo o trabalho para melhoria do que a gente estava produzindo. Então, Manuel, esse aqui é o sinal do Manuel, também a Flávia, a Keren, Henrique, o Henrique, e o Luiz Cias, e também o Luiz Cias. Então, esse aqui foi a equipe que trabalhou junto com a gente e fez toda parte do processo de apoio do desenvolvimento de validação. Aqui, trazendo a ficha terminográfica, como ela foi produzida, então a gente tem a entrada, a definição, a nota do que seria o significado daquela placa, e, finalmente, o QR Code com a sinalização do sinal K. também. Aqui também a gente traz um exemplo de como foi produzida as fichas. E aqui é importante relembrar com relação aos parâmetros e configurações de mão que foram utilizados para cada sinal termo. Então, esse daqui foi uma configuração de mão que a gente escolheu baseado na forma geométrica mesmo da placa com a qual ela faz referência. Essa configuração de mão que traz das placas de sinalização de advertência, a gente usou essa configuração baseada também na forma geométrica, essa daqui é a exceção para o D.A. preferência e a última configuração de mão ela é mais aberta indicando uma forma circular. Depois eu vou apresentar de maneira um pouco mais detalhada. Aqui, por exemplo, a gente tem o sinal de pare que é um sinal obrigatório que você usa então essa configuração de mão. Esse aqui é uma placa de advertência. Então, aqui você vê que as duas são para parar mas elas trazem contextos diferentes, conceitos diferentes de como você tem que responder como você vê aquela placa. Uma é parada obrigatória. Então, você já sabe que é uma placa de regulamentação que usa essa configuração de mão dessa forma para indicar se aquilo é uma regulamentação ou a de advertência você vai usar então a outra configuração de mão e isso tem na hora da prova você precisa saber claramente a diferença dessas duas definições. Então, aqui eu trago a microestrutura aqui, por exemplo, a gente traz um exemplo do sinal trifásico pedir para a Tuxi passar o vídeo por favor esse aqui é um simulado de como seria na prova do DETRAN a gente fez a proposta usando o simulado. Então, aqui é a pergunta, né? Esse sinal ele indica o quê? Então, ele faz a opção A curva à esquerda e a opção B curva em S à direita a opção C pode indicar o desvio à esquerda ou a opção D que indica obras à direita. E aí, você pode clicar na resposta e aí ele mostra. Aqui é um outro exemplo e aí ele sinaliza aqui então o enunciado da questão e depois sinaliza as opções de resposta. O sinal indica semáforo trifásico opção A opção B semáforo à frente e aí a C passagem de sinalização de pedestre de veículos ou D cruzamento à frente. E aí quando você fica na resposta ele indica aliás que é ser o suficiente para a gente ver o trabalho que foi produzido só um exemplo mesmo. E aí a gente fez uma proposta no trabalho de trás mais questões mas não vou trazer todos aqui na apresentação por conta do tempo. E aqui finalmente eu trago as considerações finais falando sobre como a acessibilidade linguística do DETRAN ela está em construção a gente ainda tem muito o que melhorar é uma questão de muita relevância para a sociedade para a comunidade surda mas a gente está trabalhando para isso de forma geral nos Diferentes do DETRAN a gente encontrou pouca acessibilidade ainda não é um lugar que tem que a gente pode dizer que é acessível para os surdos foram encontrados conteúdos nas redes sociais que servem como apoio podem ajudar mas eles precisam ter mais divulgação e ser mais constantes as placas utilizadas no trabalho são placas de abrangência nacional então de relevância realmente que alcança todo o público surdo e da comunidade interessada a nível nacional a gente precisa incentivar a elaboração de materiais didáticos em livros e esse é um dos objetivos desse trabalho para que a gente promova então de forma efetiva a participação dos surdos na comunidade e a formação específica do condutor surdo instrutores examinadores surdos e bilingues seriam importantes para ter maior acessibilidade da comunidade surda mas como eu já disse anteriormente por exemplo aqui em Brasília a gente tem apenas um surdo que inclusive nós parabenizamos por ter conseguido alcançar esse lugar mas a gente precisa ter uma maior abertura para que outros surdos sejam formados instrutores possam ser contratados e ter uma relação de igual para igual com os alunos e futuros condutores surdos e finalmente a tradução das placas para libras a gente traz essa proposta tentando incentivar que existam novos estudos na área de tradução então de libras e infosemiótica no Brasil era isso obrigado aqui eu trago as referências que foram utilizadas durante o trabalho e finalmente obrigado obrigado por estarem presentes assistindo essa apresentação obrigada Rogério pela sua participação desculpa um pouquinho de ter ultrapassado o tempo da nossa apresentação mas isso é normal acontecer é importante que a gente apresente esses contextos e as traduções do processo de tradução no DETRAN que é de extrema importância então eu agradeço mais uma vez agradeço a intérprete Helena por ter feito a acessibilidade para a língua portuguesa e agora eu convido a professora Franci Lene para fazer as suas considerações sobre a dissertação do Rogério é de extrema importante que a professora Franci Lene ela é especialista nessa parte de terminologia na língua de sinais é sua pesquisa é muito importante para nós é uma referência então agradecemos muito a sua participação é de extrema importância as suas considerações e opiniões a respeito desse trabalho para também ajudar nessa área de terminologia na UNB para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho obrigado pela sua participação primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite na participação dessa banca eu me senti muito honrada por esse convite então quando me mandaram um tema eu achei muito interessante é difícil a gente ver trabalhos nessa área do DETRAN então aqui a gente tem outros sinais a gente tem uma variação linguística na minha região então quando você me mandou a sua dissertação eu preferi fazer a leitura dela e a minha a leitura foi muito prazerosa com uma linguagem muito boa eu não precisei fazer várias paradas pra poder fazer entender pra fazer o entendimento aprendi muitas coisas em relação ao DETRAN a gente tem uma diferença de área de atuação eu trabalho na área de psicologia e tive a oportunidade então de aprender a partir do seu trabalho sobre a área do DETRAN parabenizo sobre a forma como você escreveu foi muito prazeroso a sua leitura quando eu fiz a minha pesquisa também a gente tinha poucas coisas escritas em relação à psicologia eu imagino que no DETRAN também tenha sido assim então eu parabenizo por tantas coisas que você conseguiu escrever parabéns Rogério então vamos começar o nosso processo de considerações eu vou mandar por e-mail aquelas considerações que a gente faz sobre cada uma das páginas eu fiz algumas marcações em vermelho em cores diferentes que depois eu vou mandar pra você são poucas coisas que você precisa corrigir já tá quase tudo 100% então não precisa se preocupar em relação a isso mas durante a leitura na leitura do seu resumo eu achei que ficou bem claro o que você apresentou tem pouquíssimas correções ou quase nada pra fazer em relação a essa parte do seu trabalho eu queria que você fizesse uma complementação sobre essa questão do do trabalho que você escreveu sobre a sua experiência do Detran eu acho que você poderia conversar um pouco mais sobre isso de como que foi esse seu processo esse período e como acontecia essa acessibilidade que a gente sabe que tinha muito pouca acessibilidade algum tempo atrás então eu eu fiquei curiosa um pouco pra saber como que acontecia quando você entrou no Detran né quando você tirou a sua carteira eu fico imaginando como que era esse processo de acessibilidade né então eu acho que você podia fazer essa falar um pouco também sobre como que foi esse seu processo de um tempo atrás né e como que foi esse processo de acessibilidade se ela existia se não existia se ela era precária de como que aconteceu isso algum tempo atrás então é importante você colocar esse essa visão histórica desse processo eu entendo que nós somos parecidos né em relação ao uso da língua portuguesa que temos português como segunda língua então eu queria ver a sua primeira só um minutinho só um minutinho que eu vou derramou aqui um pouquinho de chimarrão na sua seu trabalho aqui no sul a gente sempre fica meio atrapalhado porque fica com chimarrão perto e acaba derramando nas coisas então você usou alguns termos que eu não conhecia que são vocabulários próprios do DETRAN então eu estava pensando que em relação a língua de sinais e a língua portuguesa para ficar um pouco mais fácil da gente fazer a compreensão das palavras dos termos então talvez seria melhor você fazer um pequeno parágrafo mostrando essa relação das pessoas surdas eu vou fazer eu vou mostrar uma história que aconteceu aqui eu fui no DETRAN para resolver uma questão da carteira de identidade e na a secretaria do DETRAN me informou que tinha um surdo que ele não sabia língua de sinais e que ele já estava há um tempo tentando tirar a carteira e não conseguia ele não conseguia passar na prova já tinha algum tempo que ele estava tentando fazer e não conseguia o irmão desse surdo me falou que ele nunca tinha tido nenhuma multa de trânsito em todo tempo que ele dirigia então eu queria saber por exemplo como que hoje você pode desculpa então assim não existia essas sinalizações de os sinais específicos na área do DETRAN então eu gostaria de saber essas propostas que você tem em relação a sinalização desses termos se eles podem estar ajudando os surdos de alguma forma porque por exemplo eu não conheço alguns sinais em relação ao DETRAN né algumas terminologias usadas nessa área e por causa até mesmo por causa dessa de português como segunda língua então a gente tem essa essa limitação em relação ao português por causa da segunda língua então a gente talvez pudesse ver alguns vocabulários específicos na área que pudesse favorecer os surdos a entender a entender melhor a leitura dos textos em português e que tivesse uma tradução adequada para que o surdo pudesse compreender melhor esse material na trabalho do seu material ele entrega apenas assim as placas né talvez a gente pudesse também ajudar os intérpretes talvez em relação a alguns sinais mas seria importante também a gente trabalhar com outros tipos de vocabulário para ajudar também os indivíduos surdos a entender melhor o português como segunda língua eu vi também em uma parte do seu trabalho que eu tive um pouco teve que ter um pouco de paciência para fazer a escrita né porque nós precisamos claro todos os dias os surdos eles precisam ter um pouco mais de paciência em relação a algumas coisas né então assim eu fico imaginando que quando eu li a sua dissertação e a partir do seu histórico a gente vê que os surdos eles precisam ter um pouco mais de paciência até para fazer algumas conquistas do dia do dia a dia do dia a dia então às vezes o surdo por exemplo precisa levar um acompanhante uma mãe ou um pai que seja intérprete que faça o papel de intérprete que na verdade eles não são né para poder oferecer esse tipo de acessibilidade então às vezes a gente não tem um intérprete e precisa levar outra pessoa para fazer esse papel de intérprete né então é verdade que a gente tem essa limitação então é importante que a gente tivesse a possibilidade de ter um acesso ilimitado para conquistar essas coisas que são do nosso direito direito de todos os cidadãos então é importante realmente você colocar esse termo de paciência que foi um termo que me causou até assim uma empatia quando eu li seu texto porque realmente a convivência do a experiência do surdo realmente é uma experiência de paciência em muitas áreas da vida na última parte desse texto onde eu fiz essas marcações não dá para ver a gente não a gente não consegue ver o que está escrito professora do manual que você usou a nota de rodapé onde que você pegou essa citação então qual foi a fonte de informação é bom você colocar também o eu tenho uma pergunta para você você encontrou alguns materiais em língua de sinais na Espanha foi isso? foi um site não é um material de tática é um site em todo o mundo você não encontrou mais então tem um só lá na Espanha? então na verdade a gente fez uma pesquisa em quatro países a gente encontrou alguma coisa na Índia a gente procurou na Índia mas também não conseguimos encontrar o material teve um outro país na Itália na Costa Rica a gente fez uma pesquisa também em outros países na Costa Rica aí na Costa Rica ela fez referência sobre alguma alguma coisa de um site da Espanha e aí foi então que a gente conseguiu chegar nesse esse site espanhol mas foi a única coisa que a gente conseguiu é importante você colocar esse material também é importante você colocar que além da Espanha você conseguiu essas informações em outros países também é importante você colocar no seu trabalho e explicar eu sei que são poucos mas é importante você colocar mesmo que seja gestuno também se você tiver encontrado alguma coisa língua de sinais universal você pode colocar eu achei um pouco difícil de fazer a leitura desse seu gráfico dessa sua imagem página 34 é como os surdos conseguem a carteira de habilitação eu já vi eu não lembro direito mas eu lembro de que existe sim a possibilidade de você em tirar essas carteiras então como que você como que foi o início dos surdos conseguirem esse essa carteira de identidade essa carteira de motorista você sabe é então teve tem algumas histórias mesmo de em contato com outras pessoas que contam sobre como foram o processo que não inseriram o trabalho talvez pudesse inserir mesmo é porque o que parece é que a forma como a gente conquista esse direito hoje tem a ver com o que a gente já teve no passado então seria importante você ver algumas fazer uma retrospectiva de uma roda de conversa talvez e convidar algumas pessoas surdas que tenha essa carteira de motorista que possam ajudar a a direcionar essa possibilidade para que os surdos tenham a possibilidade de tirar esses outros tipos de carteira de motorista eu sei que existe esse registro mas precisa procurar aonde está e aí eu posso te dar eu não tive tempo ainda de fazer isso mas eu vou ver eu sei que existe esse registro guardado aqui em algum lugar e eu vou procurar para te dar A segunda coisa que eu queria perguntar para você é sobre o direito do surdo ter o tempo dobrado para a realização da prova isso não é apenas no DETRAN é num âmbito geral de concursos você poderia colocar o número da lei que dá esse direito do surdo de fazer de ter esse tempo adicional de prova e também o vídeo em língua de sinais a prova em vídeo então é bom você colocar quais foram as quais são as leis que garantem esse direito Ah, tem uma coisa aqui que eu queria conversar com você na página 35 que o surdo ele tem mais campo visual do que os surdos do que os ouvintes você sabe me explicar por quê? O input de informação do surdo ele é mais magético né então por exemplo quando ele está fazendo cursinho de trânsito você tem uma pessoa o professor por exemplo que está dando aula ele está dando uma aula expositiva falando diversas informações enquanto que o surdo ele está focando prestando mais atenção naquelas imagens que estão sendo passadas né então ele tem essa a cuidade visual parece que mais forte em comparação com o ouvinte É comum a gente ouvir isso também que os surdos parecem que tem uma visão mais melhor né do que os ouvintes mas não existe uma prova científica em relação a isso a gente tem uma experiência de vida de que a gente tem realmente essa acuidade visual melhor do que os ouvintes mas a gente ainda não tem uma prova científica em relação a isso então a gente realmente a gente tem essa essa percepção visual melhor e a gente consegue decorar melhor uma memória visual melhor do que a dos ouvintes então eu gostei de você ter colocado isso porque é uma realidade em relação aos a comunidade surda mesmo não existe um sistema que diga a quantidade de surdos que tem a carteira de motorista então não existe assim uma 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 ideia de quantos eu sei que aqui em Brasília tinha uma marca mas acho que o sistema também mudou e parou de fazer essa marcação do na CNH porque seria bom também a gente qualificar a porcentagem de surdos se são muitos se são poucos o que que falta de acessibilidade porque às vezes esse percentual pode mostrar uma falta de acessibilidade como que é esse percentual nas cidades nas cidades menores que os surdos eles precisam vir para as cidades talvez para os centros das cidades para poder fazer uma prova que tenha mais acessibilidade então talvez esse percentual seja importante para a gente fazer esse tipo de avaliação página 38 você falou que você fez uma busca da sua na sua pesquisa como é que foi feita essa pesquisa dessa organização visual que você fez do seu trabalho mas ela estava dentro do que desse material dava dentro de que material por exemplo a gente fez uma pesquisa online e aí como condutor surdo por exemplo se ele está buscando informações sobre o DETRAN aí tem por exemplo tem alguns sites que tem um avatar que você tem o botão de acessibilidade e aí ele abre só que na hora de ler o texto e fazer essa tradução para língua de sinais é um texto com muitas falhas ele não consegue acompanhar o contexto do texto fica uma tradução uma tradução quebrada parece uma comunicação com falhas que a gente não consegue compreender de fato o que está escrito no site então a gente tem esse botão de acessibilidade mas é uma acessibilidade com falhas que não entregam para a gente aquilo a informação real do que está sendo e também não é confortável de acompanhar tem por exemplo modelos de carros marcas de carros você tem o pedestre mas muitos sinais que são usados ficam faltando e não conseguem passar a informação geral do texto eu vi que no site do governo a gente também usa essa tecnologia assistiva sim é uma pena porque existe uma falha na interpretação mesmo eu vi que você viu que tem alguns sites do DETRAN que existem algum tipo de acessibilidade alguns materiais didáticos eu vou fazer uma sugestão para você que você faça uma tabela que mostre onde você encontrou o site quais são os sites que tem o material didático e libras que você possa organizar isso de forma que a gente possa ver ela mais sistematizada quais são os materiais didáticos o que que tem em cada uma dessas regiões do DETRAN se tem ou se não tem então a gente coloca região e coloca site acessível material didático acessível e aí a gente vai fazendo esse checklist em relação aos estados e os materiais acessíveis ou não eu acho que ficaria mais visual eu gostaria que você escrevesse um pequeno parágrafo na página 43 você escreveu um pequeno parágrafo sobre símbolo de cadeirante você usou esse pequeno símbolo você usou esse pequeno símbolo é importante que você faça um pequeno parágrafo falando sobre isso que é um outro tipo de acessibilidade também são dois dois tipos diferentes de acessibilidade então é importante a gente diferenciar essas duas coisas ficou parecendo assim que o cadeirante ele precisa de intérprete então é bom você separar esses dois tipos de acessibilidade porque a sua dissertação ela ela está bem sistematizada em relação ao surdo e ao intérprete então só para não correr essa confusão de informação tá certo na página 47 você pesquisou em todos os sites do Detran certo e você abriu cada uma das abas que tinham ou você fez só uma pesquisa geral no Google como é que foi cada um dos sites do Detran foi isso que você fez foi entrei em todos os sites às vezes fazer uma busca pela internet mesmo para tentar abrir em todas as abas e conseguir ver se como que era o como que era o formato e tudo mais então acho legal você colocar isso importante você colocar no seu trabalho que você que você pesquisou em cada um dos sites do Detran tá nessa é é é é em Brasília só tem um instrutor surdo registrado foi um instrutor eu nunca imaginaria isso é bem fico feliz de já ter um né é é é uma informação importante para a comunidade surda na página 54 aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o material didático certo você podia colocar uma imagem desse material didático não tá certo eu acho que faltou realmente colocar é realmente é importante colocar uma foto né sim eu concordo acredito que seja importante colocar a imagem sim eu fico imaginando assim se existe uma relação entre o governo e o Detran como é que foi essa criação desse material didático por ele é porque o Detran ele fica abaixo inclusive lá tem tem cadastrado o tem o cadastro de das secretarias dos departamentos e ele fica abaixo do de um outro departamento que tem no no trabalho eu sei que existem trabalhos diferentes de acebilidade para autistas para cadeirantes e aí talvez os dos surdos também estejam incluídos nesse nesse programa então se no futuro a sua dissertação por exemplo podia ser entregue nessa região para essa área do governo para que houvesse mais uma uma padronização nos sinais em todo o Brasil o resto aqui foi tudo muito bem durante agora no capítulo da metodologia página 81 e aí sua dissertação é dentro do post-trade certo? na área de tradução então você trabalhou com tradutores e intérpretes na área de tradução e interpretação só tem uma frase que eu queria que você deixasse ela mais clara na página 81 acima da citação que você fez é a última frase acima da citação essa frase eu queria que você explicasse um pouco melhor para mim o que ela significa que eu não consegui entender muito claro foi muito claro para mim compreender página 81 81 86 troca de vivências na academia pode favorecer o desenvolvimento essa parte que não ficou clara a convivência com profissionais intérpretes e também o grupo de profissionais surdos na área de tradução que estejam focados em trabalhar na área de trânsito quando fazem tem essa troca com profissionais da área de tradução e profissionais da área de trânsito conseguem desenvolver um trabalho melhor não tem como desenvolver um trabalho separado só uma equipe que tem conhecimento na área de tradução e uma equipe que tem conhecimento na área de trânsito a gente precisa trabalhar em conjunto para conseguir desenvolver uma proposta relevante não tem que trabalhar junto então o grupo do TETRAN junto com os intérpretes tradutores da UNB então eu achei que você poderia preparar uma tabela mostrando esse grupo os participantes deste grupo qual foi o perfil de cada um deles porque na hora da validação dos sinais você na página 87 os conceitos eles ainda parecem um pouco parece que ainda não estão claros então que existem perspectivas diferentes dos participantes então isso vem também porque cada participante tem uma experiência de vida diferente então durante essa validação é importante a gente ver o que é a equipe qual é o perfil de cada um dos participantes da equipe porque aí não é qualquer pessoa que faz essa validação eu não sei quem são essas pessoas como é que foi a escolha desses profissionais desses participantes houve uma regra para fazer essa escolha então a professora Tush por exemplo participou de bancas comigo algum tempo atrás já né e a gente teve uma discussão muito grande em relação a essa questão da validação dos sinais porque exatamente em relação às equipes que participam de validação quais são os perfis dessas pessoas que participam desse processo de avaliação então isso é muito importante eu fiquei sem saber quais são essas características né então hoje a gente tem mais uma flexibilidade maior talvez aceite melhor como é que faz essa participação né de pesquisa eu sei que a gente teve uma discussão muito grande algum tempo atrás em relação a isso né e a Tush teve essa experiência a professora Tush teve comigo nessa experiência e sabe como é que foi Rogério eu fiz um contato com um grupo de profissionais né professores da área de linguística que já tem uma experiência e o conhecimento na área de proposta da área de terminologia que trabalharam junto mas tem uma questão também com relação a outras pessoas que com relação à disponibilidade né também de pessoas que poderiam estar participando ou não então eu concordo com você e por isso é importante você colocar isso na metodologia qual foi o perfil dos participantes qual o tipo de formação que eles tiveram qual foi o tipo de escolha que você fez quais são os critérios utilizados para selecionar as pessoas que vão participar desse grupo de validação uma outra pergunta que eu iria fazer que eu perdi ela aqui rapidinho já estou quase terminando na sua proposta é de uma língua do glossário monolíngue não é isso? eu fiz a leitura via imagem via os textos via as tabelas então para mim é semi-bilíngue é a minha opinião porque tem algumas coisas em português quando a gente tem uma língua só a gente vai ter só a língua de sinais mas eu vi que no seu tem algumas informações em português então talvez você pudesse conversar junto com a sua orientadora professora Tuch para ver se existe essa possibilidade de ser semi-bilíngue semi-bilíngue depois você conversa com a professora Tuch não tem problema então eu acho que você também deve rever algumas terminologias que você colocou se são terminologias ou léxicos às vezes ele escreve terminografia ou lexicográfico e às vezes lexicográfico então você precisa ver qual que você quer para que área você quer fazer então é normal que no final da escrita a gente já esteja um pouco cansado mesmo e aconteça algumas confusões na hora da escrita mas no mais eu gostaria muito de parabenizar a sua escrita ela foi muito boa as tabelas foram muito bem elaboradas o QR Code nos eu abri todos ficaram ótimos foi um trabalho muito bom eu estou ansiosa para ver o site pronto com todo esse material eu gostei muito da proposta que você fez do site acho que ficou bem claro e aí eu queria mostrar só um exemplo aqui é assim que você vai colocar no site não esse é um modelo de proposta a gente não não pensou porque a gente precisa de verbas e recursos para construir uma proposta oficial de como ela iria para o site isso aí seria só um modelo imaginado então quando você coloca aqui por exemplo nota definição elas estão em português certo por isso que eu estava me perguntando se ele não seria semi-bilíngue realmente eu vou conversar com a professora Tucci e a gente chega a um veredito eu acho que é isso tem algumas outras coisas que eu marquei mas eu vou mandar em pdf para você você faz a leitura e faz as correções também algumas correções da BNT algumas coisas de formatação em relação às citações aos autores mas não ficou faltando nenhum na sua referência bibliográfica sim eu vou mandar para você depois sem problema eu vou mandar tudo isso mas por enquanto é isso mesmo a minha parte termina aqui muito obrigada mais uma vez e parabéns pela sua defesa parabéns a professora Tucci pela orientação agradeço muito o convite parabéns eu espero que você continue seus estudos eu quero continuar participando de momentos como esse muito obrigada professora Sancieli tenho certeza que foram contribuições importantes pontos e questões importantes que foram apontadas em complemento agora com a participação do professor Glaucio também quanto a questão da validação é uma questão que nós devemos pensar mesmo em momentos de entender de que forma isso se organiza e de que forma deve ser esse processo de validação mesmo na UNB mesmo a crítica que eu aceito bem agora convido o professor Glaucio e que também o professor Glaucio é uma referência na área no que se refere às pesquisas de terminologia e também à questão da variação linguística então é um professor tradutor leio de português línguas e cenários e desde já agradeço a participação do professor nessa banca com suas sugestões que poderão com certeza ter o objetivo de melhorar bastante o trabalho Graziella está sem som não estou ouvindo a Graziella desculpa fala de novo Grazie para a gente ver se eu acho que ela saiu e vai entrar de novo aumentando só um pouquinho está ótimo boa tarde a todos é um prazer estar aqui quero agradecer a professora Tucci o mestrando Rogério foi pelo convite novamente de participar fico feliz porque anteriormente eu participei da qualificação como leio algumas sugestões e percebo que ao ler o trabalho obtive resultado quanto as suas melhoras as suas alterações sua dissertação de mestrado apresentou um tema muito interessante para defender é uma proposta de glossário é essa justamente para pessoas surdas que vai contemplar pessoas surdas que queiram se habilitar como condutores fazendo então a tradução dessa sinalização de trânsito as placas de trânsito a sua pesquisa de mestrado também mostra diversos aspectos diversos diversos teóricos acerca de terminologia do DETRAN várias fichas terminológicas mostram as diversas placas de trânsito e suas traduções então isso é um avanço nos estudos dessa área para melhorar a comunicação também a acessibilidade da pessoa surda também facilita o trabalho dos tradutores e intérpretes e a necessidade das informações que são importantes para os surdos ao tirar sua habilitação então essa pesquisa ela é de ajuda em diversas áreas para diversos profissionais com foco na pessoa surda ao tirar sua habilitação esse uso do glossário será muito útil para a comunidade então a vivência social da cultura surda também o contato com essas informações sobre direitos acerca da cultura é de necessária base para a busca de informações e permitir então que amplie o léxico e as expressões lexicais é real a necessidade de acessibilidade nesse contexto acessibilidade linguística em todas as suas possibilidades em todas as suas áreas por isso a sua proposta de pesquisa eu acho que irá contribuir muito eu entendo que o conceito dela vai contribuir e os tipos por transmitir os tipos de placas em toda a sinalização de trânsito e a tradução dela para colaborar com a acessibilidade então de fato nós vemos que é uma pesquisa muito informativa agora eu vou apresentar alguns pontos de vista que eu tive o meu ponto de vista que eu tive é o meu trabalho então ainda não está não chegou totalmente no final mas eu percebi que algumas coisas é possível você avaliar e ver se pode aplicar no seu trabalho na página 21 eu sugiro que você use o termo libras lsb não libras porque está na lei é o termo usado na lei com foco no direito assegurado ao indivíduo surdo e a central do DETRAN vai poder então ter acesso à forma que está assegurado na lei a mesma terminologia então é tudo pautado em português tudo é colocado ali em português mas você pode usar então essa mesma terminologia para garantir um padrão na terminologia mesmo um padrão terminológico da acessibilidade na página 26 a lei de número 315 315 de 96 967 1967 1967 obrigado na página 26 fica um pouco difícil a leitura então nesse momento da tradução você pode na tradução tentar colocar transcrever de uma maneira mais clara a informação é possível algo rápido a ser feito para ficar uma imagem maior para a leitura para melhorar a leitura eu gostei dessa proposta sobre discussão da discussão da análise são informações que constam lá no site do Detran e nós percebemos que tem a ver com o seu ponto de vista colocado na pesquisa é interessante que seja colocado ainda uma proposta que vai trilhar um caminho continuar um caminho para essa pesquisa e abaixo quando tem o link é interessante que você coloque de maneira mais clara está um pouco mais confuso um pouco difícil de encontrar o link ali para o surdo procurar e encontrar as informações que desejam de uma maneira autônoma então é bom que você explique isso colocar os motivos para isso dar uma fundamentação à proposta colocar a sua opinião então no porquê que você fez daquela maneira a sua base colocar então a base que te motivou a fazer daquela maneira então a sua opinião o seu título geral sobre o seu tema geral o foco do tema é importante que você coloque por exemplo na página 50 o material didático você coloca o material didático em libras há algo no Brasil há algo no Brasil isso é fácil o material didático acho que a gente vai ser mais fácil de entender que é aquelas tudo que foi retirado ali retirado tem base numa lei é geral mas também mostrar o seu foco uma leitura rápida tem vários outros pontos que eu acho que você pode analisar e pode adaptar depois eu entro na página 59 a sua escrita eu percebi que houve variação de linguística porque alguns sinais ali são diferentes do uso aqui no DF mas é bom você pontuar ou colocar um exemplo não é o foco do seu estudo mas é interessante que você ao trilhar ao conduzir a sua pesquisa você mostre a sua o desenvolvimento disso na hora da é um fenômeno esse processo a variação então a pessoa vai encontrar no seu trabalho nessas traduções que você faz ali a variação que existe isso para dar a base teórica na página na página 113 você colocou sobre a sua apresentação se apresentou o seu glossário você também concorda com os termos está disponível por e-mail o seu e-mail ali eu não entendi como você concorda com o que primeiro qual é a sua proposta é bom você mostrar aonde você quer chegar os exemplos de variações que você recebe né porque eles estão eles podem estar ali mostrar que a língua ela tem o seu poder né ela tem é uma forma de empoderar usando a língua talvez você possa validar agora alguns desses sinais você pode no futuro no seu doutorado aprofundar e trazer ainda mais resultados então você coloca aí esse aspecto no seu trabalho na sua pesquisa você está dando uma abertura para você continuar as suas pesquisas uma explicação rápida sobre isso quanto a metodologia você colocou três etapas certo a sua a ficha terminológica na página 97 mas você explicou sobre os parâmetros você não apresentou a ficha você apresentou em outro momento é bom você colocar na página 97 a ficha porque porque a ficha é o protótipo é o seu protótipo da pesquisa então é ali onde está registrado os termos que você encontrou no seu para o seu goçário ali é o seu modelo a sua proposta eu já encontrei várias mais ou menos 20 propostas em língua de sinais na sua ficha e essa é mais uma é uma nova então é bom que você acrescente isso a Franciele a professora apontou falou um pouco sobre a ABNT que é de grande importância formatado segundo as normas da ABNT toda a sua estrutura e quando eu li eu gostei da forma para mim estava ótimo estava segundo as normas eu não tenho perguntas sobre isso eu li e achei tudo bem claro e como eu também estava na sua qualificação e agora vi então sua defesa eu vi que você progrediu bastante então você me apresentou resultados seu trabalho parceria sim é um trabalho em parceria com o Detran é algo que pode continuar e desenvolver mais ainda pessoas surdas vão ter mais possibilidades de informação com o seu trabalho só um tópico que eu acho que você gostaria de acrescentar na parte de objetivos específicos quando você falou semiótica na verdade tradução intersemiótica você é só substituir semiótica por intersemiótica eu agradeço intérprete pela paciência pela paciência sempre professora Tucho Rogério Franciele obrigada muito obrigada bem então agradeço ao professor Glaucio muito obrigada o professor Glaucio ele trouxe pessoas relevantes realmente para o desenvolvimento da pesquisa do Rogério foram desafiadores durante a pesquisa que são dos parâmetros e aí eu perguntava por que isso qual a importância eu falava meu Deus coisa confusa eu falava não mas é porque de fato eles conseguem nos mostrar que a questão para a métrica ela traz um conceito em si e assim como o seu desdobramento por exemplo o professor Glaucio ele tem em sua pesquisa a questão da base para a mente então com isso é uma proposta que pode ser o início de estar de muitas outras que são relevantes para construir esse quadro em ficha até o presente momento de termos de glossários de sinais termos enfim e acrescentam muito mais a proposta a ser apresentada agradeço também a questão de vocês quanto a variação a professora Fala também explicou que nós a a que a que estados tem uma questão de variação de final e aí eu acho que em dúvida é uma variação real ou isso é uma questão mais estadual de explicação de uma terminologia com base em uma iconicidade mais forte então quando o Rogério apresenta depois são é uma questão importante que deve ser mencionada então agora eu vou pedir ao Glauco e à professora São que nós três vamos voltar para uma outra sala a fim de deliberarmos sobre a apresentação do Rogério e se temos alguns comentários e logo retornaremos logo retornaremos para essa sala o Rogério pode ficar aqui aguardando e logo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto